Boa tarde a todos e todas aqui, é um prazer estarmos juntos mais uma vez, alguns alunos, docentes do Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília e alguns simpatizantes que sempre nos acompanham nessas atividades e que nos dão também o prazer da presença. Eu, um pouco no estilo oxoniano, eu diria que poderia passar a palavra para o professor Marcelo, dizendo que não dispensa apresentações, mas, na verdade, eu tenho o prazer de dizer duas coisas sobre ele. O primeiro é que nós temos a grande sorte de termos o professor Marcelo Carvalho, que é professor em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, professor lá de filosofia contemporânea, da filosofia da linguagem. Ele é docente permanente também no nosso Programa de Pós-Graduação em Metafísica, que, vocês sabem, eu não me canso nunca de dizer, é o mais novo Programa de Pós-Graduação em Filosofia do país e que, mesmo sendo o mais novo, já conta com professores importados, de certa maneira, como o Marcelo, de grande experiência e de grande capacidade. Vocês sabem também, mas é uma coisa bonita, porque é muito importante para a comunidade, que o Marcelo é presidente da ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Na verdade, é a segunda vez que ele é presidente, já pelo segundo mandato. Vou aproveitar e fazer a propaganda. Vocês já sabem, haverá o encontro agora em Aracaju, em outubro. Ele já organizou um encontro há dois anos, lá em Campo de Jordão, em São Paulo. A aula magna é simplesmente porque a gente gosta de ouvir uns aos outros. É magna só porque a gente queria fazer um pouco de festa aqui com a nossa amiga e colega Marcela. Mas significa, na verdade, que é uma aula do programa. Nós vamos fazer isso todo semestre. E é um especial prazer, Marcelo, que você seja o primeiro a dar essa aula magna conosco. Obrigado. Boa tarde a todos, todas. Eu vou pedir licença, começar fazendo um agradecimento pessoal ao Gabriel. Em primeiro lugar, pelo convite para participar desse projeto, de um programa de pós-graduação aqui na UNB, que eu aceitei, apesar da agenda complicada, com muita alegria. Em segundo lugar, para poder participar dessa atividade hoje com vocês. E é pessoal porque o Gabriel é um amigo de longa data. Nós nos conhecemos trabalhando juntos na mesma instituição já há muitos anos atrás. E temos construído muitas coisas no meio do caminho. E é muito feliz para mim poder participar também desse projeto aqui. E ser parte, mais uma vez, do mais novo programa de pós-graduação. Já fiz isso uma vez na vida. É a segunda. Porque eu participei da construção do programa de pós-graduação em filosofia da Unifesp, que é jovem também. Deve estar no seu quarto, quinto ano, alguma coisa assim. Enfim, é um prazer para mim também voltar à UNB, num certo sentido, agora como sendo minha casa, também algo de singular e de prazeroso nisso. O tema que eu propus hoje, para conversar com vocês, vai explicitar, dentre outras coisas, a largueza e a generosidade, não só do professor Gabriel, mas do programa de pós-graduação em metafísica. Porque é, num certo sentido, que eu espero que fique muito claro para vocês, anti-metafísico e anti-platônico, no seu núcleo, no núcleo daquilo que se apresenta. Não do Platão histórico, autor, mas daquilo que tradicionalmente está associado ao platonismo. O título é A Mudez das Coisas e a Fala Humana, da Ontologia à Antropologia na Investigação Filosófica da Linguagem. Bom, vamos lá. Eu vou acompanhando a leitura de comentários e a relação entre ontologia, antropologia e o debate sobre linguagem vai ficar claro para vocês logo de início. Ainda que o debate sobre ontologia se refira habitualmente a Parmênides, Heráclito e a filosofia clássica grega, o termo tem seus primeiros registros no século XVII. O primeiro autor relevante, na verdade, que utiliza o termo ontologia é Leibniz. E só se tornará central o debate filosófico no século XVIII, sobretudo com Christian Wolff, um autor pós-leibniziano alemão, fundamentalmente conhecido, na verdade, pela contraposição de Kant a Wolff. Wolff concebe a ontologia como uma filosofia primeira, para usar o vocabulário cartesiano, e a crítica a Wolff feita por Kant a esse projeto de uma ontologia como filosofia primeira. Especificamente na crítica da razão pura, uma distinção importante, sobretudo na filosofia brasileira, isso é um capítulo à parte, mas a escola paulista de filosofia, como diz o Paulo Arantes, referindo à USP, tem no seu núcleo essa distinção kantiana, uma distinção entre crítica e doutrina, que aparece na crítica da razão pura, resulta, nos termos de Kant, eu cito para vocês, no fim de uma disciplina, ele está se referindo à ontologia, cuja pretensão é fornecer conhecimentos sintéticos a priori das coisas em geral. Observação estritamente histórica aqui. Então, toda a associação, por exemplo, da filosofia pressocrática e clássica grega, ou da filosofia medieval a um projeto de ontologia, ela é feita retrospectivamente. Esse vocabulário não é o vocabulário presente nesse debate, e é uma construção, seja a partir do XVIII, a gente tem esse momento de uma história da ontologia no século XVIII, quando eu digo que ele é filosofia primeira, explicar isso muito rapidamente, porque não é o tema, é a ideia de que é a partir da investigação dessa estrutura básica do mundo, dos tipos de coisas que se apresentam no mundo, que se construiria a reflexão filosófica, isso ocuparia no projeto do Wolf o lugar de filosofia primeira, e, obviamente, Kant faz a crítica dessa possibilidade de conhecimento de uma estrutura do mundo anterior ao conhecimento, à nossa experiência, e é essa crítica que resulta nessa afirmação do Kant da morte da ontologia, de que não há lugar para uma ontologia, nesse sentido inicial. Na verdade, aquilo que nós associamos à ontologia está associado ao contexto pós-kantiano, eu vou deixar isso claro para vocês. Então, ainda falando dessa crítica do Kant à ontologia, a investigação, no vocabulário kantiano, das condições de possibilidade da representação das coisas que é proposta pela crítica kantiana, se desdobra na substituição da ontologia, de Wolf, Baumgarten, por uma teoria do conhecimento, a Kantonist theory, nos termos de Kant, em uma famosa passagem da analítica transcendental, ele diz o pomposo nome de ontologia que pressupõe que se ofereça um conhecimento sintético a priori das coisas em geral deve dar lugar ao título mais modesto de uma analítica transcendental. O meu ponto aqui, muito simples, é apenas apresentar que esse vocabulário de um projeto filosófico de investigação ontológica surge nesse contexto e, na verdade, ele só se torna amplamente conhecido a partir da crítica a ele feita a Kant e Kant explicitamente professa uma crítica e contraposição à ontologia. Por paradoxal que possa parecer, é no contexto dessa contraposição kantiana, da crítica kantiana à ontologia, ao longo do século XIX, e, sobretudo, do século XX, que a ontologia se torna uma área central de investigação filosófica. O núcleo ao redor do qual a metafísica se faz presente na filosofia contemporânea é justamente esse debate ontológico. Não se tratará de uma retomada do projeto de Wolf, de uma ontologia como fundamento da investigação filosófica, mas de uma reformulação desse projeto, em certa medida contra Kant, mas, em outra medida, ajustado à filosofia crítica kantiana. A investigação daquilo que, nos termos kantianos, se apresenta como pressuposição ontológica, como condição de possibilidade da linguagem e da representação. Para irmos direto ao fim dessa história, nos termos de um autor do século XX, que é interessante para nós, eu estou citando ele simplesmente por tornar absolutamente explícito um conjunto de concepções que está dado nesse contexto que eu vou comentar, que é Quine. Uma linguagem ou uma teoria científica assumem, segundo Quine, inevitavelmente, o que ele chama de compromissos ontológicos, que se tratará, então, na filosofia, de explicitar. O papel da filosofia é justamente explicitar os compromissos ontológicos que nós necessariamente assumimos, seja quando nós falamos, nós utilizamos a linguagem, seja quando nós construímos teorias científicas. Para cada linguagem e para cada teoria se pode perguntar, portanto, a estruturação básica do mundo, o esqueleto dos tipos de coisas que elas pressupõem e implicam, o esboço geral da ontologia a elas associado. Isso eu vou elaborar um pouquinho ao longo da nossa conversa, mas o esqueleto básico do argumento é a ideia de que, para usar esse vocabulário do comprometimento ontológico, a cada momento que se estrutura uma linguagem, e a cada linguagem diferente, se associa a uma ontologia. Por que isso é pós-kantiano? Eu vou retomar esse ponto, mas esse é um ponto que pode não ser claro, deixa eu insistir um pouquinho com vocês. Aquela ontologia do Wolf, ela supõe que existe uma estrutura dada no mundo, e o que nós fazemos é ajustar o nosso conhecimento, ou a nossa linguagem, a uma estrutura dada. Essa concepção que passa a ser, que é duramente criticada pela filosofia kantiana, essa ideia de um domínio de objetividade independente do sujeito do conhecimento. E esse projeto de ontologia se reformula, então, na filosofia pós-kantiana, não mais como a investigação de uma estrutura do mundo que está dada independente de nós, mas de investigação de qual é a estruturação do mundo que é posta por nossa compreensão do mundo. Ou por nossa linguagem, ou por nossas teorias, ou pela nossa investigação transcendental, a maneira kantiana. O raciocínio não é mais supor que existe um mundo, um domínio de objetividade independente, associado, que nós buscamos conhecer, mas é o projeto de se perguntar quais são os compromissos ontológicos que nós assumimos. Ou, em outras palavras, qual é a ontologia que é posta, que é desdobrada, a partir das nossas teorias, da nossa linguagem, da nossa concepção filosófica, dos compromissos teóricos que nós assumimos. Assim concebida, a linguagem se apresenta em uma relação essencial com o mundo, com os objetos que constituem a referência de suas palavras. Sejam esses objetos dados anteriormente à linguagem, como na velha metafísica pré-crítica, é o caso do Wolf, quer dizer, está lá uma realidade, e eu procuro essa realidade para ajustar a linguagem à realidade, eu vou retomar esse tema mais adiante um pouquinho, seja nesse modelo associado ao criticismo kantiano, sejam os objetos, não independente de nós, estrito o senso, mas postos pela própria linguagem em uma reformulação pós-kantiana que se explicita na suposição de um compromisso ontológico da linguagem. Em qualquer dos casos, concebe-se uma intimidade entre palavras e coisas. Esse é o tema central do nosso percurso, a suposição de que você tem dois domínios distintos, um domínio da linguagem de um lado, eu vou falar estritamente da linguagem, isso pode ser generalizado, mas da linguagem de um lado, e um domínio de objetos do outro lado que se trata de relacionar. Seja esse domínio de objetos pensado da maneira pré-crítica, seja pensado da maneira kantiana. Então, em qualquer desses dois casos, concebe-se uma intimidade entre palavras e coisas, entre linguagem e mundo, na qual não há lugar para nada de demasiado humano. Como se as coisas murmurassem seus próprios nomes, como se os nomes procurassem sua cara metade ontológica, cada nome procurando a coisa que ele significa. Ainda que essa metade seja desdobrada deles próprios, nomes feitos costelas. Nesses termos, que à primeira vista parecem politicamente corretos, isso é interessante, explicita-se um relativismo ontológico fundante de nossas experiências, segundo o qual a diversidade de linguagens, teorias, paradigmas, epistemas, ideologias, culturas, se desdobra e se traduz em uma diversidade ontológica. Cada um deles, cada linguagem, cada cultura, configura um mundo próprio, um domínio próprio no plano ontológico. A essa diversidade ontológica se associa, talvez, de modo inevitável, se associam às dificuldades de um relativismo que concebe diferenças de valores, de práticas, de culturas, como diferenças ontológicas, que tornam esses domínios, em última instância, incomensuráveis, impossíveis de serem traduzidos um para o outro. O politicamente correto é porque, aparentemente, essa concepção de uma diversidade que se traduz no plano ontológico, então, o que você tem são diferentes mundos no qual cada língua, cada cultura está inserido, parece se apresentar como um respeito ou uma valorização da diversidade. Então, esse tipo de concepção é muito bem tratada na filosofia do século XX. De maneira geral, o esqueleto básico desse tipo de concepção aparece em vários domínios. Há uma provocação em associar aqui teoria, paradigma, epistema e ideologia como formas variantes de conceber essa estruturação. Há uma diversidade de vocabulário filosófico aqui explicitada. A observação é que a isso se associa um problema central dessa filosofia contemporânea também, que é um relativismo levado ao plano ontológico, cuja consequência fundamental é a incomensurabilidade, a impossibilidade, em última instância, de um diálogo efetivo entre esses diferentes domínios. Na filosofia do século XX, tanto a tradição analítica quanto a tradição fenomenológica, as duas correntes centrais do debate ao longo do século XX, formulam e desdobram seus debates em termos ontológicos, o que configura o tema proposto aqui para debate com vocês hoje como um curioso domínio no qual se reencontra a origem e o elemento comum desses caminhos divididos entre os anos 1920 e 1930, analíticos e continentais, analíticos e fenomenologia. O que se propõe, entretanto, é explicitar uma leitura da filosofia madura de Wittgenstein, um autor que eu vou utilizar para fazer esse percurso, na qual se faz uma crítica radical à suposição de que a linguagem se associa, pressupõe ou se compromete com uma ontologia. Então, o meu ponto é explicitar a contraposição do Wittgenstein a essa concepção fundante do debate pós-kantiano, fundamentalmente do debate do século XX, que é a relação entre o que eu vou chamar de semântica, não se assustem com o termo, e ontologia, entre linguagem e ontologia. Em sua descrição da linguagem de Wittgenstein, não há lugar para a ontologia. Em vez disso, o que encontramos é uma curiosa, interessante, vinculação da linguagem àquilo que se pode chamar, com algumas ressalvas, de antropologia. As ressalvas se devem fundamentalmente a que aqui tem que se falar necessariamente de uma antropologia não pensada a ela própria a partir do quadro de ontologias. Não pensada como uma explicitação da diversidade ontológica entre diferentes culturas. Vou dar um exemplo efetivo para vocês. Um autor que eu tenho imenso prazer de ler e que vale a pena ser lido, que é Viveres de Castro, por exemplo, ele vai tratar dos Tupinambás explicitando que você tem ali uma metafísica canibal. Para além dos comentários do texto que me interessam bastante, esse é o tipo de antropologia que não nos serve aqui. Porque é uma antropologia pensada a ela própria a partir da metafísica, a ela própria pensada a partir da delimitação de duas ontologias distintas, uma ontologia da cultura europeia de um lado, uma ontologia dessa cultura tupinambá de outro, e você pensa a diferença a partir de um plano ontológico. O percurso que eu vou propor para vocês aqui é justamente recusar que nós pensemos a diferença a partir da ontologia ou explicitar o quanto a reflexão sobre a diferença a partir da ontologia é um caminho sem saída e um caminho que nos obriga a parar justamente onde não se quereria parar quando se pensa a diferença e a diversidade das nossas formas de vida. Então, a ressalva é só essa, quer dizer, é uma antropologia não filosófica demais, se vocês me permitem aqui, não pensada a partir dessas categorias da metafísica clássica. Para que compreendamos o que está em questão, propõe um percurso que é longo, então eu vou pedir um pouco de paciência para vocês. É longo e a descrição que eu vou fazer, eu já vou fazer a ressalva, não se assustem com os termos, mas esse é o nosso roteiro. Em primeiro lugar, pretendo explicitar para vocês um problema semântico. Quando eu falo de semântico, aqui o significado é muito simples e geral, é associado a como nós compreendemos o conceito de significado, como que as nossas palavras cotidianas significam. A explicação de um problema semântico situado na base da constituição, da tradição analítica e fenomenológica e da relação entre semântica, intencionalidade e ontologia. Contra esse pano de fundo, eu proponho que nós consideremos a dissolução da relação entre semântica e ontologia e a radicalização da recusa do que eu vou chamar de referencialismo nas investigações filosóficas de Wittgenstein. Então, o segundo passo vai ser brevemente apresentar para vocês esse núcleo da concepção das investigações. E, por fim, nós trataremos do papel que a antropologia passa a ocupar a partir da recusa radical dessa ontologia, ou disso que eu estou chamando de referencialismo. Referencialismo porque é uma relação de referência entre linguagem e ontologia, a partir do abandono desse referencialismo proposto por Wittgenstein. Então, para além desse vocabulário inicial, que pode parecer por demais técnico, o que aflora é um Wittgenstein talvez pouco conhecido, que insiste em nos mostrar que as coisas não murmuram seus nomes, que nossas palavras não procuram suas caras metades ontológicas, e que a fala, a linguagem, é unicamente gesto humano, sem nenhuma substância. Quem fala somos nós. É isso que eu vou tentar explicitar para vocês. Vamos lá, respirem fundo, vamos à primeira parte que é a mais longa e envolve um pouquinho de tecnicidade. Eu vou tentar suavizar isso para vocês porque não é meu interesse fazer uma aula técnica a respeito disso. Há um texto extremamente famoso e influente de Bertrand Russell, publicado em 1905, é um artigo que se chama On Denoting, da Denotação. Esse texto se torna ortodoxia no debate sobre semântica, sobre o significado de palavras e expressões. Raramente foi contestado ao longo de toda a primeira metade do século XX. A primeira contestação efetiva, relevante, das descrições definidas do Russell vai aparecer nos anos 70 com o autor mais conhecido de quem trabalha em filosofia analítica que é Saul Kripke. E o problema que o Russell trata é do significado de algumas expressões que envolvem, a princípio, dificuldade na caracterização da sua significação. O exemplo clássico utilizado por Russell é uma proposição que diz o atual rei da França é calvo. A dificuldade colocada aqui é que essa proposição faz uso de uma expressão, o atual rei da França, que, a princípio, não tem referência. Esse é o ponto. Não existe um atual rei da França e o problema é a afirmação atual rei da França é calvo. Ela é verdadeira ou ela é falsa? Se você diz que ela é falsa, a negação dela é verdadeira. Então, será verdadeiro que não é verdade que o atual rei da França é calvo. Tudo bem com o problema? Parece que essa proposição, há uma questão a princípio técnica aqui, a pergunta é como é que a gente dá conta de entender o que está sendo afirmado aqui para que nós não tenhamos uma eliminação do que se chama de bipolaridade, que é a suposição que vem lá de Aristóteles de que uma proposição pode ser verdadeira ou falsa. Se ela é falsa, se ela é verdadeira, a sua negação é falsa, se ela é falsa, a sua negação é verdadeira. Vem do sofista, na verdade, e sobre ela, vem do Platão, mas tudo vem do Platão. Tudo aquilo de que eu vou falar mal, inclusive, aqui vem do Platão. Não provoca. Eu vou tentar me comportar. Não precisa, está em casa. De verdade, eu não vou, mas tudo bem. Então, o problema colocado é como compreender essa proposição. Essa proposição, o senso comum nos diz, ela é simplesmente falsa. Mas para entender que ela é simplesmente falsa, é preciso lidar com essa parte dela que diz o atual rei da França. O problema, em linhas gerais, consiste em compreender como garantir a significação de termos que, pelo menos a princípio, parecem tentar referir a objetos inexistentes ou mesmo objetos impossíveis. A gente poderia usar a expressão nada. Quando você usa a palavra nada, a palavra nada não é que ela não refere a algo que exista, ela não pode referir a algo, porque ela referiria a nada, e referir a nada é quase um contrassenso. A estratégia do Russell para resolver esse problema tem como base a explicação de que a forma lógica da proposição em questão não se confunde com a sua forma gramatical. A estratégia aristotélica. platônica, se você entende que teto voa, tem que ser analisado. Mas, enfim, aí é a aristotélica mesmo. Que é a distinção entre a forma usual de construção de uma expressão e a sua forma lógica subjacente. Ou seja, essa proposição, o atual rei da França é calvo, ela precisa, antes de mais nada, ser, aqui aparece o termo, analisada. você tem que introduzir um mecanismo de análise da proposição para a explicitação da sua verdadeira forma lógica. No caso da proposição sobre o atual rei da França, a análise revela pelo menos duas proposições embutidas nessa única sentença. O atual rei da França teria que ser analisado, a versão mais simples da análise seria do tipo, existe exatamente um X que é o atual rei da França e este X é calvo. Uma dessas proposições, inclusive, de natureza existencial. Quando você entende, então, que são duas proposições, a primeira delas é simplesmente falsa. Não existe alguém que seja o atual rei da França, portanto, a proposição é uma conjunção que envolve uma afirmação existencial falsa, ela é falsa também. Superar rapidamente a aula de lógica antes que todo mundo fuja. Como resultado dessa análise, a pressuposição da existência de um atual rei da França deixa de ser uma condição de sentido da proposição inicialmente apresentada. Não tem que existir um atual rei da França para que tenha sentido eu dizer que ele é calvo ou ele não é calvo. Ela se explicita simplesmente falsa e não sem sentido, justamente por não haver um atual rei da França. No centro das preocupações desse texto do Russell, On the Notting, está a crítica a respostas alternativas para esse mesmo problema que são oferecidas por Freck, um autor alemão do século XIX, particularmente num texto que chama Sobre Sentido e Referência, e por Meinung, que é um autor contemporâneo do Russell. A sua solução, entretanto, curiosamente, se estabelece a partir da aceitação do principal pressuposto que as concepções de Frege e Meinung herdavam de uma longa tradição do século XIX, uma longa tradição que, em última instância, remonta a Parmênides e a Platão, e que havia sido reavivada no século XIX por Bolzano, um autor do início do XIX, a suposição de uma relação essencial entre semântica e ontologia. A relevância desse texto do Russell, On the Notting, se explicita contra o pano de fundo desse debate. Eu vou retornar ao On the Notting mais adiante para deixar clara a relevância dele, mas eu proponho, então, que a gente dê um pequeno passo atrás e faça, de maneira muito rápida, esse percurso do debate sobre significado e linguagem do século XIX até Russell, que começa com Bolzano. A questão posta por Bolzano, Bolzano é um autor da geração subsequente a Kant, a questão posta por ele, a partir dele, por boa parte da filosofia, a partir do final do século XIX, então, há um hiato entre o trabalho do Bolzano e a releitura dele, quando se torna relevante esse trabalho, tem origem no seu projeto de crítica ao intuicionismo kantiano em matemática. Kant tem um problema na matemática que ele reduz à matemática a intuição pura do espaço e do tempo. Isso introduz elementos estranhos à matemática, sobretudo o conceito de tempo, e há um grande desconforto da matemática no início do século XIX com o projeto kantiano. É nesse contexto que surge o trabalho do Bolzano. Para evitar os problemas associados a essa concepção, Bolzano leva adiante o projeto de construção de uma semântica, de uma investigação do significado dos termos, não intuicionista, que evite também o que ele chama de psicologismo, que também é criticado pelo Kant. Trata-se, para isso, de associar o significado de um termo a um domínio de objetividade independente do sujeito. Veja qual é o ponto. Para que nós não caiamos num subjetivismo, a maneira kantiana ou psicologista, eu tenho que identificar algo objetivo como sendo o significado dos nossos termos. A identificação do significado ao objeto que seria referido pelo nome é a resposta mais simples para essa questão. Então, a palavra Gabriele significa o Gabriele. Como é que a gente lide com isso? Não é tão simples assim. Por exemplo, quando eu falo significado de água é água, a gente já está no terreno de um termo geral que introduz dificuldades próprias. não é dessas dificuldades de lidar com conceitos ou termos gerais que se trata aqui. Essa dificuldade envolve, essa solução envolve dificuldades evidentes. Como dar conta justamente do significado de nomes que supostamente referem objetos inexistentes, seja de fato ou impossíveis de existir. A gente volta ao problema que é tratado no On The Noting. Nos termos do crátilo de Platão, um nome sem nada que por ele seja nomeado não é verdadeiramente um nome. É apenas um som. O crátilo compara. Um nome que não é nome de nada é como esse som da percussão da minha mão na madeira. Ou seja, para ser nome tem que haver algo nomeado. E é esse algo que tem que ser encontrado. E o problema que parece um problema estritamente técnico no primeiro momento, e o meu argumento aqui poderia ser descrito, vejam como nasce um castelo gigantesco sobre uma tecnicalidade inicial aqui, é, tá bom, então o significado do termo é o objeto referido, mas cadê o objeto no caso dos nomes inexistentes? A solução que de imediato se apresenta a essa questão consiste em associar o significado a uma ideia na mente. É uma alternativa psicologista que também é excluída por Bousano e por quase toda a filosofia do século XIX e XX. No seu livro Doutrina da Ciência, a Filosofia da Ciência, Bousano apresenta uma resposta para essas dificuldades e essa sua resposta, se ela não é a base, ela é pelo menos o ponto de partida de todo o debate contemporâneo sobre semântica. Para definir o significado de uma palavra ou termo, ele introduz um terceiro domínio, distinto tanto dos pensamentos subjetivos, que são psicológicos e cada um tem os seus, quanto dos objetos realmente existentes, objetos físicos, e que eventualmente podem não existir, é o caso de se falar de centauros ou do atual rei da França. Bousano afirma ser absolutamente necessário acrescentar à análise um terceiro conceito, no vocabulário dele, o conceito de ideias em si, forstelung en si, que constituem um domínio objetivo de conteúdos semânticos. é por meio de uma relação com estas ideias, então, entendam, o conteúdo semântico, o significado dos termos, ele ganha existência real, objetiva, ainda que não material. É por uma relação com essas ideias, e não pela referência direta a objetos físicos ou realmente existentes, que se estabelece a significação dos termos. A semântica dos nomes se constitui, então, por meio de uma relação do nome com aquilo que se define como seu significado, chamado por Bousano de ideia objetiva. Essas ideias objetivas não podem ser confundidas com os próprios objetos. Seu papel seria justamente eliminar o referencialismo por meio do recurso a um elemento intermediário. Ao invés do nome significar o objeto, o nome significa um elemento intermediário, que é essa ideia em si, e é essa ideia em si que eventualmente mantém relação com o objeto realmente existente. Com isso, mantém-se a estrutura básica de uma semântica referencialista, a ideia de que as palavras significam por uma relação com algo de objetivo, ainda que não se possa mais falar em sentido próprio de um referencialismo, ele recusa esse termo, porque o referencialismo normalmente está associado à palavra significar o próprio objeto e não esse elemento intermediário. A solução de Bousano para o problema semântico se desdobra, então, em uma ontologia bastante singular, que pode ser claramente relacionada ao platonismo, na medida em que são as ideias objetivas que garantem a significação. Elas não podem estar ausentes, ainda que nunca ninguém as tenha pensado. Bousano diz delas, então, que subsistem. Aparece aqui um imbróglio ontológico curiosíssimo, que é necessário conceber um domínio ontológico intermediário, que não é o domínio do que não existe, não é o domínio do existente, mas é esse domínio das ideias em si, esse domínio intermediário, ao qual ele vai associar uma terceira categoria, um terceiro domínio na sua ontologia, que é a subsistência. Trata-se da constituição de uma ontologia de três mundos, para usar a expressão de Freck, derivada da exigência de garantia de que os nomes tenham significado, independentemente de determinados fatos circunstanciais, como haver ou não hoje um rei na França. Para explicitar a relação entre essas concepções com o projeto referencialista, do qual derivam, eu vou chamar essa concepção, ela não é referencialista, porque ela não remete ao objeto, mas é esse domínio intermediário, eu vou chamar de um referencialismo intermediário, ou referencialismo a um termo intermediário. Muito bem, o ponto a sublinhar aqui, porque eu passei pelo Bousano, autor pouco lido, inclusive, Oi? Suíço, na verdade, estava no Império dos Habsburgo, ele, por que a referência a Bousano? Porque está na base dele, de um lado, a estrutura de três domínios distintos de ontologia, que vai aparecer na fenomenologia russerliana de um lado, e que vai aparecer na base da filosofia analítica de outro lado. ele está numa origem comum dessas tradições, como eu vou explicitar para vocês. E porque se torna absolutamente evidente algo que me interessa muito aqui, que é mostrar como um problema que, quando a gente olha para ele num primeiro momento, ele é quase tolo, que é, tá bom, nossas palavras têm significado. O que é o significado da palavra? O significado é aquilo para que ela aponta, ela tem que ter um objeto significado por ela. até aí parece que caminhamos muito bem. Mas qual é o objeto significado por nomes de coisas que não existem? Para não falar de conceitos gerais, que é um termo mais tradicional. A resposta é não pode dizer que a palavra significa algo na nossa mente, porque aí cada um tem o seu, e aí a gente entra numa situação absolutamente caótica, não vou nem me alongar a respeito disso, mas aí cada um está falando uma língua diferente aqui. E a solução que vai ser encontrada é uma solução que é obrigada a recorrer a essa ontologia absolutamente contraintuitiva, que é identificar um terceiro domínio de subsistência, que é o domínio dos conteúdos semânticos, que é os significados, simplesmente. Que é uma atualização de uma leitura padrão básica, não necessariamente historicamente correta, mas uma leitura padrão básica do conceito de ideia platônica que você vai encontrar na República. Muito bem, caminhando adiante, ainda no século XIX, há, entretanto, uma outra tradição associada ao mesmo conjunto de problemas e também herdeira de Bousano, que é a escola de Brentano. Brentano é um autor, o texto que nos interessa aqui é de 1874, mas é um autor que morre no início do século XX, que introduz um conceito de intencionalidade, que para nós vai ser relevante aqui, e que eu espero ter a sorte de Brentano, o Brentano tem um conjunto de alunos e de herdeiros que é absolutamente impressionante, dentre eles, Twardowski, que é um polonês menos conhecido hoje, mas absolutamente central no debate do final do século XIX, o Mainon, que eu citei do debate com o Russell, e o Russell da fenomenologia, Edmund Russell, dentre muitos outros, estou me restringindo a alguns deles. essa tradição associada ao Brentano é importante no nosso percurso, também por um outro motivo, sua relação com a psicologia, eu não vou me alongar nesse tema, mas ele está presente ao longo do nosso percurso, com os conceitos de interioridade e com a fenomenologia concebida num sentido amplo. Brentano apresenta, no seu livro seminal, que é Psicologia de um Ponto de Vista Empírico, de 1874, é este, a famosíssima caracterização do domínio do mental a partir de sua direcionalidade ou intencionalidade. Eu vou ler a passagem clássica para vocês, o que me interessa aqui é, observem que o Brentano vai definir a intencionalidade, que é o conceito que está na base da construção da fenomenologia em boa parte da filosofia do século XX e posterior, exatamente dessa maneira referencialista e indireta que eu apresentei para vocês no Bousano. Eu cito o texto do Brentano, ele diz, todo fenômeno mental é caracterizado por aquilo que a escolástica medieval chamava de inexistência intencional ou mental de um objeto, e que podemos chamar de um modo não inteiramente sem ambiguidade, de referência a um conteúdo. Então, para aqui um minuto, vou continuar a citação, ele define o mental. por o que que se define o mental? Se define por se direcionar para um algo que está ausente. Essa direcionalidade, esse apontar para algo fora de si próprio, que é o que define o domínio do mental. Ele está encontrando algo que caracteriza todo o domínio do que ele está chamando de mental aqui. Referência a um conteúdo, direcionamento para um objeto ou objetividade imanente. Isso é o que caracteriza todo o fenômeno mental. Todo o fenômeno mental, continua a citação, inclui em si algo como um objeto, ainda que não o faça do mesmo modo. Em uma apresentação, algo é apresentado, ou representação, se vocês quiserem, algo é representado. Em um julgamento, algo é afirmado ou negado. No amor, amado. No ódio, odiado. No desejo, desejado. E assim por diante. Então, vejam que todas, vejam que é uma caracterização ampla que vai da representação, passa pelo julgamento e termina no domínio do sentimento e da percepção, não está nessa enumeração, mas se inclui também na investigação dele. Tudo isso que faz parte do que ele está chamando de domínio do mental se define por sua direcionalidade, por apontar para um objeto que está ausente da mente e que constitui o seu conteúdo de significação. É a sua semântica. Um dos problemas imediatamente postos pela aceitação dessa caracterização dos fenômenos mentais consiste justamente em dar conta dos casos que envolvem objetos inexistentes ou impossíveis. Como pode a intencionalidade se definir por seu direcionamento a um objeto nos muitos casos em que esse objeto não existe de fato ou, mais ainda, nos casos em que é impossível que ele exista? O debate se volta ao mesmo problema que Bousano se colocara. A concepção de Brentano seria marcada por um psicologismo que é criticado por seus discípulos. É, entretanto, por meio do trabalho desses discípulos, um conjunto impressionantemente relevante de trabalhos e de filósofos, que esse debate sobre o mental se associa à semântica de Bousano, então, vão buscar lá no Bousano uma resposta para o problema, e ganha relevância que lhe tornará a base de uma grande parte da filosofia do século XX. Como garantir a direcionalidade do ato intencional sem cair no erro psicologista? Para nos restringirmos apenas aos casos centrais, Twardowski, Maynard e Hussle formularam como resposta para essa questão diferentes variações da semântica de Bousano, baseadas na suposição de um domínio intermediário de significados objetivos. E, portanto, aquela ontologia de três mundos do Bousano vem para esse debate sobre intencionalidade e se coloca no núcleo da tradição fenomenológica com Hussle. Maynard é conhecido na tradição analítica sobretudo por seu debate com Hussle, o Hussle em inglês, que recusa a associação do significado a um domínio de objetos abstratos. Então, veja, a que o Hussle está se contrapondo naquele texto inicial? Justamente essa ideia de três mundos. O que ele vai dizer do Maynard é que essa concepção ontológica fantástica do Maynard é indefensável. Então, ele vai tentar resolver o problema da significação sem precisar recorrer a um terceiro domínio desses objetos inexistentes. Então, o projeto dele é justamente revisar a ontologia associada a essa tradição semântica, que está presente no Frege também, e eliminar a necessidade de que se recorra a um domínio intermediário, garantindo, entretanto, a bipolaridade da proposição, que ela pode ser verdadeira ou falsa. Essa estratégia se desdobra, essa estratégia do Maynard, do Brentano, do Bolzano, se desdobraria em ontologias fantasiosas, ao supor esse domínio intermediário, que são justamente as recusadas por Russell. A análise das descrições definidas proposta por Russell não elimina, entretanto, a suposição de que a lógica pressuponha uma ontologia como contraparte, nem mesmo que esta ontologia esteja associada a pressupostos extremamente delicados que padecem, também eles, de um déficit de realidade, que são também eles fantásticos. E aqui, então, eu termino a parte de exposição mais factual desse debate. Então, o ponto é, Russell está criticando essa ontologia de três mundos, mas ele não critica o núcleo dessa concepção, qual é o núcleo dessa concepção, que o significado de um termo se dá por uma relação de referência. Eu continuo tendo que procurar aquilo que é significado. O que ele introduz com o modelo de análise dele, quando ele pega o atual rei da França é calvo, você tem que analisar e você está dizendo que existe alguém que é o atual rei da França e que esse alguém é calvo. O que ele faz por meio dessa análise é, eu não preciso supor que existe um conteúdo semântico que é o conceito de atual rei da França para analisar essa proposição. Eu consigo analisar essa proposição a partir daquilo que realmente existe. mas o que define o significado dos nossos termos é aquilo que realmente existe nessa relação. Então você continua tendo a concepção de que está a linguagem de um lado, está o mundo do outro e que o significado dos termos na linguagem é dado por uma relação de apontar algo no mundo. Tudo bem? Ainda que eu não precise apontar nesse domínio intermediário. Minha observação é, ainda aqui há uma ontologia fantástica ou para usar a expressão muito simpática que o Russell usa muito simpática é engraçada, que o Russell usa contra o Maynum, há também aqui um déficit de realidade. Há uma distância entre essa concepção e o que comumente nós entendemos que seja a nossa experiência muito grande que talvez não seja evidente a princípio, mas que fica claro quando nós lemos o tratato lógico-filosófico do Wittgenstein, o texto de juventude, por assim dizer, do Wittgenstein, que está plenamente situado nesse terreno. Compartilha com o Russell o mesmo projeto. É um desdobramento do On The Notting. O modelo de análise no tratato se desdobra na afirmação, veja a ontologia fantástica que surge aqui, da existência necessária de objetos simples. Então, eu faço a minha análise, por exemplo, quando você sai da frase o atual rei da França é calvo, você introduz um mecanismo de análise e você vai chegar nas proposições constituintes daquela primeira. Eu analisei uma proposição em outras proposições. Essa análise tem que ter um fim. Necessariamente ela tem que ter um fim. Se vocês quiserem, no debate a gente pode falar um pouco disso, mas é um pouco técnico do tratado. Ela tem que ter um fim. Se ela tem que ter um fim, então necessariamente existem objetos simples que são eternos e indestrutíveis. Você tem aqui uma ontologia fantástica. Eu dou um exemplo muito breve para vocês entenderem do que eu estou falando. Há um exemplo que aparece nas investigações filosóficas do Wittgenstein. Ele pega um objeto de uma ópera do Wagner, o Anel dos Nibelungos, que é uma espada, Nottung. E Nottung é quebrada. E a pergunta é, bom, quando Nottung é quebrada, a palavra Nottung eu não posso mais utilizar, porque a espada não existe mais. Ela foi quebrada. O que se revela aqui? Bom, quando eu falava Nottung eu não me referia a um objeto, não posso conceber dessa maneira, porque senão quando eu quebrei a espada eu quebrei o significado da palavra e a palavra não pode mais ser usada. Ou quando o Marcelo morre, morreu o significado do nome Marcelo e você não pode sequer dizer que o Marcelo morreu, não tem sentido mais dizer que o Marcelo morreu. O que se revelaria então? Quando você usa esse nome, na verdade você está nomeando um complexo. O que você chama de Nottung é uma relação entre várias partes. E que ainda que essa relação não exista mais constituída, as partes existem e o que você chama pelo nome Nottung, pelo nome Marcelo, é justamente aquela relação. Portanto, você pode conceber a relação ainda que ela não exista atualmente agora. E aí você pode quebrar a espada e continuar falando dela. Qual é o pressuposto disso? Que as partes continuem existindo. Vocês se acompanharam o raciocínio, quer dizer, eu posso ir quebrando, chega uma hora que eu não posso mais quebrar. Tem que existir átomos lógicos. E a característica definidora desses átomos lógicos, que são chamados objetos simples do Tratatus, é que eles são eternos e indestrutíveis. Se eles fossem indestrutíveis, eu destruiria o significado do nome Nottung. Tudo bem? O problema é quase caricato. O problema é, ele funda a construção de uma gigantesca metafísica nessa filosofia contemporânea. O que vocês acham algo de ridículo nesse problema me interessa, porque é disso que se trata. É olhar e dizer assim, então, tem uma metafísica gigantesca construída para dar conta desse tipo de problema na compreensão da linguagem. Tem um excesso aqui. Você está usando uma arma atômica para matar uma pulga. entender o exagero disso tudo faz parte da minha estratégia. Entender como exagero. Muito bem. Antes de passarmos para a filosofia madura de Wittgenstein, entretanto, e de sua contraposição à pressuposição de que a semântica se constitui por meio do recurso à homontologia, à crítica dele a toda essa concepção, retornemos um passo atrás ao conjunto de temas e problemas associados ao projeto filosófico da Escola de Brentano, esse autor do final do XIX, para que se explicite a maneira como se associam a partir dali os debates sobre filosofia da psicologia, semântica e ontologia. Aqui eu vou fazer um parênteses apenas para não perder a oportunidade, eu vou ser muito breve, mas é só para mostrar para vocês esse núcleo comum a partir do qual se constitui a filosofia analítica e a fenomenologia. Isso é um tema à parte, é um tema que me parece bastante interessante, porque a filosofia do século XX vive um pouco o mito de dois domínios absolutamente estanques, distintos e contrapostos, e há um terreno extremamente relevante de sobreposição entre estes dois projetos. O trabalho de Brentano se situa justamente no terreno singular que caracteriza a psicologia em meados do século XIX, que dá origem a esse debate. Essa psicologia ainda é uma investigação filosófica, herdeira da tradição moderna, de Descartes, Locke e Hume, por um lado, e fundamentalmente de Wolff, de novo, um autor pouquíssimo lido, mas que também está na origem do uso do conceito de psicologia a partir do século XVIII. O primeiro registro do uso do vocabulário de psicologia é do século XVII, não há registro anterior, e o uso do conceito de psicologia dentro da filosofia como uma disciplina especificamente filosófica aparece com o Wolff, e esse tema, de novo, repete a história do conceito de ontologia, ele fica famoso por causa do Kant criticando o Wolff e o Hume por seu psicologismo. No núcleo de sua psicologia, de Brentano, se situa justamente o que se chama de problema metodológico. Seu projeto de uma filosofia da psicologia se formula como uma delimitação do mental que, como vimos, se apresenta por meio de sua direcionalidade e intencionalidade. A isto se associa o que Brentano chama de uma psicologia descritiva, a explicitação destes domínios a partir de uma descrição pretensamente não teórica da consciência em primeira pessoa, projeto que também é chamado por ele de fenomenologia. Seu objetivo é elencar, eu cito, todos os componentes básicos a partir dos quais se compõe tudo o que é percebido internamente pelos humanos e enumerar o modo como esses componentes podem ser conectados. É isso que ele chama de fenomenologia, é uma descrição não teórica da experiência desse sujeito, da consciência, se vocês quiserem. Seu projeto se desdobra, assim, em uma reconstrução da estrutura dos conceitos psicológicos. Brentano pretende estabelecer por este meio, por exemplo, as três categorias básicas das atividades mentais, percepção, juízos e amor e ódio, segundo ele, e a unidade entre sentimento e vontade, unindo-os em um único conjunto de eventos. Minha única observação aqui é esse exercício de descrição da experiência imediata da consciência que fundaria a revisão da estrutura dos conceitos psicológicos. É evidente a relação da fenomenologia de Husserl, particularmente nas investigações lógicas, eu vou me restringir aqui a esse texto do Husserl, de 1900, 1902, as investigações lógicas, com esse conjunto precedente de debates. De um lado, vem da psicologia descritiva de Brentano, a centralidade atribuída à intencionalidade e ao projeto de uma descrição não teórica da consciência. Isso está no núcleo da fenomenologia de Husserliana. De outro lado, vem do debate semântico-ontológico associado a Boussano, Frege e Twardowski, a distinção entre o domínio dos objetos e o conteúdo semântico-objetivo associado ao nome, esse domínio intermediário. A fenomenologia se apresenta nas investigações lógicas do Husserl, portanto, não é uma fenomenologia transcendental que é construída posteriormente, nas investigações lógicas se apresenta como a descrição dos conteúdos objetivos que se apresentam à consciência definida justamente a partir de sua intencionalidade. E isso se desdobra na caracterização de um domínio semântico de objetividade, o domínio dos noemas no vocabulário Husserliano. Fiz meu parênteses a respeito da relação com a fenomenologia. Esse cenário amplo e complexo conflui no trabalho de Wittgenstein fundamentalmente a partir de 1929 e 1930. Uma esquete, eu vou usar a filosofia wittgensteiniana aqui, então, sem muito detalhe, Wittgenstein tem um primeiro trabalho, que é o Tratatus, escrito ao longo da década de 10, publicado em 1922. Ele publica, se retira da filosofia, retorna à filosofia no final dos anos 20, na passagem de 1928 para 1929, e quando ele retorna, ele começa um movimento de crítica radical à filosofia do Tratatus, que vai se desdobrar mais tarde, o mais tarde é entre 1936 e 1947, é o período em que ele escreve as investigações filosóficas, e aí se fala, então, de primeiro Wittgenstein no Tratatus, tem um período intermediário de transição, e segundo Wittgenstein nas investigações. Para vender livros, apareceu um terceiro Wittgenstein, agora associado ao Sobre a Certeza, vende bastante livro isso, mas, enfim, então temos esses dois polos agregadores. Então, em 1929, quando ele está voltando à filosofia e construindo a crítica do Tratatus, esse conjunto de temas que eu esbocei até aqui se faz absolutamente central, tanto de um lado o debate sobre semântica, sobre significado, quanto o debate sobre psicologia, fenomenologia e consciência. Curiosamente, a tentativa inicial de Wittgenstein para salvar o núcleo da concepção do Tratatus, ele entende que o Tratatus tem problemas graves e ele vai tentar salvar no primeiro momento aquilo, consiste em recorrer aquilo que ele chama de uma fenomenologia. E ele se propõe a construir uma linguagem fenomenológica e uma fenomenologia nesse momento. Um texto dele, que se chama Observações Filosóficas, escrito nesse período de 1929 a 1930, a publicação é póstuma, não é um livro propriamente, esse texto, as observações, pode ser visto como um produto filosófico extremamente singular, no qual se encontram agregados em um projeto lógico, fenomenológico, único, elementos das tradições analítica e fenomenológica, que nesse exato momento estão se distanciando de modo radical. Um belíssimo livro de um autor que se chama Milton Friedman, que se chama The Parting of Ways, A Divisão dos Caminhos, que vai situar justamente em 1929, em debates entre Heidegger e Kassiher, em Davos, presenciados pelo Carnap, a separação de caminhos entre analíticos e fenomenológicos, e fenomenólogos, ou fenomenologia, ou entre analíticos e continentais. Então, nesse exato momento, Wittgenstein está fazendo as observações e o texto agrega esse conjunto de problemas. A relevância de que se compreenda a relação do trabalho de Wittgenstein com esses debates está associada, sobretudo, aos desdobramentos posteriores de sua filosofia. E é só por isso que eu fiz essa citação, porque o trabalho posterior de Wittgenstein é um trabalho de violenta autocrítica. Ele formula algumas tentativas de solução das suas dificuldades internas em 1929 e 1930, e dali para frente ele vai produzir uma autocrítica violenta das suas próprias tentativas de solução desses problemas. Na medida em que essa solução oferecida por ele está associada ao núcleo de um lado da fenomenologia e de outro lado da tradição analítica, isso que se apresenta à primeira vista como uma autocrítica, se explicita de maneira muito mais interessante para nós como uma crítica muito dura a essas duas tradições, tanto analítica quanto fenomenológica. E o resultado dessa autocrítica ou crítica à filosofia analítica e à fenomenologia é o que se apresenta justamente nas investigações filosóficas. O texto das investigações foi publicado, ele é escrito entre 1936 e 1947, é publicado postumamente, Wittgenstein morre em 1951, o livro é publicado em 1953. Só para registrar, vou fazer uma citação, há algo de que eu não estou falando, que está presente explicitamente nesse debate, que é a crítica do Wittgenstein ao análise of mind do Russell e a todo um debate mais inglês com William James nesse terreno, eu vou simplesmente ignorar isso, só estou citando para não deixar de dizer que há um outro elemento presente aqui. Muito bem. Dito isso, vamos àquilo que interessa de maneira central. O que eu explicitei para vocês até aqui é a ideia de que na base da descrição que a filosofia analítica faz da linguagem, ou na base da compreensão da intencionalidade na tradição fenomenológica, você tem uma característica comum, eu vou usar o termo da fenomenologia para descrever a princípio, que é você entende que tanto a semântica quanto a intencionalidade se definem por sua direcionalidade, se definem por apontar para algo que é o seu conteúdo semântico, que lhe atribui conteúdo semântico. O que, eventualmente, está associado a uma ontologia fantástica, a do mais não costuma ser usada como exemplo, mas que, de qualquer maneira, associa linguagem ou intencionalidade à ontologia. Então, em todo esse debate, seja analítico, seja fenomenológico, você sempre tem o direito, se não o dever, de se perguntar qual é a ontologia associada a essa sua investigação analítica ou fenomenológica. E, portanto, o que se reaviva aqui, aí para usar o termo ontologia de maneira retrospectiva, para usar o termo ontologia de maneira retrospectiva, mas o que se reaviva aqui é um elemento que eu caracterizaria como muito central no debate sobre linguagem que vem de Parmênides Heráclito e que encontra seu auge no sofista do Platão e nos textos de Lógica de Aristóteles. Os textos são Pereira e Meneia e os analíticos, os primeiros analíticos principalmente, que é a associação entre Lógica e Ontologia. Na verdade, a Ontologia é uma coisa estranha, essa investigação da estrutura última de organização do ser, como se organiza o mundo, o ser. E uma pergunta interessante é como é que você constrói uma ontologia? Como que você argumenta em defesa ou criticamente em relação a uma ontologia? E o que eu entendo que é trazido dessa intuição grega básica é a investigação da linguagem a uma estratégia através da qual você explicita a ontologia. Você pode fazer uma pergunta, usando de novo um vocabulário retrospectivo, uma pergunta kantiana, que é qual é a ontologia que é a condição de possibilidade a que a linguagem possa existir? Então, existe linguagem, eu pergunto, como é o mundo para que eu possa falar a respeito dele? Como é o mundo para que eu tenha uma estrutura sujeito-predicado? Como é o mundo para que eu possa dizer algo de falso? Que é o debate que aparece no sofista. E essa mesma estratégia reaparece na filosofia contemporânea. E, curiosamente, estava ausente no período anterior. Muito bem, vamos então a contraposição a essa posição que é o núcleo do que se apresenta nas investigações filosóficas, fundamentalmente na parte inicial do livro, que são os 88 parágrafos iniciais. Nesse texto, Wittgenstein recusa as características centrais das concepções de linguagem e significado descritas até aqui e compartilhadas pelo tratato. Então, o tratato entra no conjunto daquilo que ele está recusando. recusa-se sucessivamente a unidade e a relevância do próprio conceito de significado. A ideia de que as palavras têm significado é no limite recusada pelo texto do Wittgenstein. Recusa que definições ostensivas, apontar e dizer o nome de alguma coisa, seja um instrumento adequado para estabelecer uma conexão entre linguagem e realidade que ela supostamente representa e que se possa identificar um algo que desempenhe o papel de objeto significado. seja no caso dos nomes próprios, seja no caso dos conceitos. Então, recusa-se o que seriam todos os pressupostos para que você tenha uma referencialidade, uma direcionalidade. Recusa a ideia de que uma palavra tem que ter um significado, recusa a ideia de que eu consigo estabelecer uma conexão entre dois domínios e recusa a própria ideia de que há um objeto que possa ser significado pelo termo. A contraparte desse percurso das investigações filosóficas é a explicitação de que, em lugar de se indicar o significado de um termo, o que se pode fazer e que fazemos cotidianamente em nosso uso da linguagem é descrever o uso desse termo. Então, há uma contraposição aqui que é dizer não tem sentido falar de significado, não tem sentido supor que uma palavra tem um significado, ah, tá bom, mas eu uso a linguagem, sim. Então, quando você usa a linguagem, quando você apresenta uma palavra para outra pessoa, o que você faz é explicitar para essa pessoa o uso que você faz desse termo. Tudo bem? Eu estou fazendo uma contraposição. No vocabulário mais rígido aqui que eu estou propondo usar com vocês, palavras não têm significado, elas têm uso. O uso não é um tipo de significado, é uma alternativa ao significado. Justamente por não terem significado, tudo que você faz é apresentar o uso delas. Não se trata aqui de uma concepção idealizada de uso, entretanto, como aparece, por exemplo, no Tratatus, que fala da totalidade do uso de um termo associado a uma regra que o descreve, que o determina, etc. O uso de que se fala nas investigações só se apresenta em meio às práticas efetivas da comunidade em que ocorre. É a maneira como nós, de fato, utilizamos esses termos. Nós utilizamos. Sem idealização de uma comunidade aqui. Não se pode falar de uso se não no contexto específico de uma prática. Essa maneira de descrever a linguagem é o que resulta da dupla argumentação de Wittgenstein por meio da qual ele pretende estabelecer a inviabilidade ou insuficiência das concepções referencialistas, essas todas que eu citei até agora, tradicionais, ao mesmo tempo em que explicita que não se precisa de nada mais do que a descrição de nosso uso efetivo da linguagem para compreender seu funcionamento. Na base dessa posição se encontra, portanto, a recusa radical por Wittgenstein de qualquer referencialismo, ainda que sublimado à maneira de Bousano e Frege como um referencialismo intermediário. Não refiro direto ao objeto, mas refiro a um conteúdo semântico, a um noema, algo de intermediário. A linguagem não pressupõe e não implica a referência a objetos ou a conteúdos semânticos objetivos que operam como se fossem objetos. Em lugar de concebê-la, a linguagem, em uma relação de contraposição e referência ao mundo, a linguagem de um lado o mundo do outro, em uma relação essencial e definidora com uma ontologia, as investigações filosóficas descrevem a linguagem como parte de nossas práticas e independente de qualquer ontologia. Descrever uma linguagem não se desdobra então em descrever a estrutura íntima do mundo que ela figura. Naquela tradição anterior, quando eu descrevo a estrutura de uma linguagem, o que eu estou descrevendo é a estrutura do mundo, a estrutura ontológica que é pressuposta, implicada, associada a essa linguagem. Então a descrição de uma linguagem se desdobra ou se associa à descrição dessa estrutura íntima do mundo a uma ontologia. Então descrever a linguagem não se desdobra nisso, na concepção das investigações, mas em descrever as formas de vida em meio às quais as nossas expressões se tornam significativas. Aqui aparece o meu ponto principal. A velha ontologia concebida e relacionada à linguagem pela tradição que inclui Parmênides, Bolzano e Husserl, cede lugar a uma antropologia concebida como descrição de diferentes formas de vida. Eu não elaborei isso ainda, mas eu vou explicar com cuidado para que vocês possam acompanhar meu argumento no desdobramento. Espero que esteja minimamente claro a ideia de que se você concebe a linguagem dessa maneira referencialista, quando você descreve a estrutura da linguagem, você descreve a estrutura do mundo relacionado a essa linguagem. Quando você abandona essa concepção referencialista e você concebe a significação das palavras como parte das nossas práticas, ao invés de significado, o que você fala é de uso, quando você descreve uma linguagem, você descreve os usos desses termos. E, portanto, o que você descreve são as formas de vida em meio às quais esses usos constituem uma semântica. E, portanto, ao invés de uma linguagem se associar à descrição da estrutura última do mundo, a uma ontologia, a linguagem se associa à descrição de formas de vida distintas a uma antropologia no vocabulário que eu estou usando aqui. O que emerge desse percurso negativo, em que Wittgenstein tenta se desfazer de preconceitos enraizados a respeito de como se estrutura e como opera a linguagem, é o vislumbre de uma concepção humana de linguagem. Ela é o inverso de um algoritmo. Isso é uma citação do Merleau-Ponty, na verdade, que faz a crítica da linguagem concebida como algoritmo. Nada na linguagem significa a partir de uma relação entre palavras e coisas, ou a partir de regras ou de estruturas que são unicamente usadas ou aplicadas por nós. A significação não é uma tábua de regras ou correlações de termos a qual recorremos, mas que se poderia conceber dada mesmo em nossa ausência, na ausência de formas de vida singulares. Não há linguagem, não há significado sem ação humana, sem relações humanas, sem grupos, vida, contexto. Essa linguagem, descoberta como fala humana, para usar o vocabulario do Merleau-Ponty mais uma vez, é o inverso daquela linguagem pensada a partir da ontologia, da relação entre palavras e coisas como domínios distintos, da referência de que tratamos inicialmente. As palavras não referem, não se constituem como linguagem a partir de uma relação, a partir da inexistência daquilo para que apontam. A suposição de uma referência não é necessária para darmos conta de descrever nosso uso da linguagem. E ainda que houvesse uma referência, ela não garantiria nada. Esse é um argumento básico, eu não vou elaborar com vocês, mas ainda que ela existisse, ela não resolveria o problema. Ela não fixaria o uso e não determinaria as nossas práticas. Eu não vou entrar no detalhe do argumento, mas a argumentação do Wittgenstein não é dizer que não existe um objeto, mas é explicitar, olha, ele não é necessário e ainda que ele existisse, ele não resolve problema algum. Ele apenas oculta o problema. há um ponto a observar aqui, que é essa minha caracterização que pode parecer estranha ou exagerada, de que o que nós temos é uma reflexão que reencontra a linguagem ou a fala, eu estou usando fala aqui nessa contraposição do Melopondi, que é um vocabulário bastante interessante, entre língua e fala, que reencontra a fala, muito obrigado, esse lugar desértico, eu estava economizando meus últimos goles aqui, que reencontra a fala, a linguagem como algo humano. Por quê? Porque, em última instância, eu vou citar um exemplo do Platão estritamente porque é claro naquilo que eu quero apontar para vocês. Nós pegamos o Crátilo, há um debate, ali você não tem ainda essa concepção de linguagem do Platão Maduro, do Platão do sofista construída, claramente está tateando a construção dessa concepção de linguagem, o problema colocado ali é exatamente como garantir o significado de palavras, a sua convencionalidade ou não, mas fundamentalmente o que eu faço com palavras que não tem um objeto referido, a gente está em um terreno muito próximo desse que nós estamos percorrendo aqui, a uma enorme distância, mas há um elemento comum também, e há algo explicitado no debate sobre o que há de convencional e o que não há de convencional na linguagem, quer dizer, tudo bem, em última instância eu posso escolher o desenho ou o som que eu associo a um certo objeto. e isso pode ser convencional, mas a convencionalidade para aí, porque que aquilo é um objeto e que aquilo precisa de um nome que o nomeie, não tem nada de convencional. Não sei se vocês entenderam o ponto, quer dizer, há uma delimitação muito restrita do que é convencional na linguagem, que cada língua diferente escolhe sons diferentes para coisas semelhantes, é secundário, porque que essas coisas são coisas e que elas devem receber um nome é algo que não depende de nenhuma convenção. Então, que exista o azul e que a gente precisa de uma palavra para nomear o azul não é convencional. É convencional que você escolha azul, blue ou qualquer coisa parecida. Tudo bem? Veja, aí eu vou usar um vocabulário absolutamente estranho a tudo isso, você tem uma delimitação de um conteúdo semântico, o objeto está lá. E a linguagem tem que se ajustar a esse objeto para poder falar a respeito dele. Só vou poder falar de verdade ou falsidade se eu tenho uma linguagem ajustada ao mundo para falar a respeito. Portanto, vejam que o grau de intervenção humana nessa concepção de linguagem está só nesse domínio de arbitrariedade, que é qual é o som ou o desenho, o desenho que eu posso escrever em vez de falar, que eu associo a um objeto como o nome dele. Agora, que existe um nome que seja nome daquele objeto e que há uma relação de significação entre eles, é algo que absolutamente independe de nós. Tudo bem? Então, há aqui uma concepção de linguagem que ganha enorme autonomia em relação a nossas práticas, a nós, enquanto nós falamos uma linguagem que é, na verdade, uma estrutura de ajuste de símbolos convencionais a algo que não é convencional, que é a estrutura básica do mundo. E, nesse sentido, o que eu estou dizendo é que o que aparece aqui é uma concepção de linguagem que não é pensada a partir dessa matriz, e que, em nenhum sentido, você pode falar de uma linguagem independente das ações humanas. Como essa... É daí que vem, por exemplo, um projeto medieval muito curioso de uma linguagem perfeita. Essa ideia de linguagem perfeita, no período medieval, que se mistura com um outro projeto associado à ideia de língua da criação, mas que é justamente a identificação do nome de cada coisa. A ideia de que existe uma linguagem perfeitamente ajustada à estrutura do ser. E que está na base dos projetos de linguagens artificiais do século XIX e começo do século XX também. Enfim, voltando ao ponto, o desdobramento dessa recusa radical da referência, referencialidade, nos parágrafos iniciais das investigações filosóficas, é que nossa compreensão de como nossas palavras são usadas, de como conhecemos, do significado de nossas expressões, não pode ser resolvida por um apelo à apreensão de quaisquer objetos que se suponha significados por elas para os quais as palavras supostamente apontam. O caso mais central e relevante é a descrição do que se compreende por conhecimento. O que significa, então, conhecer algo na medida em que não se poderia conceber o conhecimento como a apreensão ou posse de qualquer objeto, essência, conceito ou regra. Saber o que é vermelho ou quem é Gabriele não pode ser explicado como a posse de um modelo, regra, imagem ou algo que o valha, porque essa palavra não significa por uma relação com nenhum tipo de objeto, nenhum objeto físico, nenhum objeto aprendido conceitualmente. E se a linguagem é parte de uma prática e não de uma ontologia, não refere ou estrutura uma ontologia, tudo o que nos resta quando se pergunta o que é vermelho, o que sabemos quando usamos essa palavra, é descrever nosso uso destes termos, seu contexto, sua diferença em relação a outros conceitos próximos, os jogos de linguagem que jogamos com ela. O Azul é um exemplo interessante para citar um autor inglês do século XIX, um helenista, que é Gladstone, não sei se você conhece, o Gladstone faz uma investigação muito curiosa dos textos da Ilíada e da Odisseia no uso do vocabulário sobre cores. E você encontra uma aproximação, por exemplo, da cor do vinho da cor do mar. E a gente teria enorme dificuldade de entender, você usa a mesma palavra que você usa para falar da cor do vinho e você fala da cor do mar. É difícil entender que o vinho vermelho para nós seja um mar vermelho, cinza, verde ou qualquer outra coisa assim. O argumento do Gladstone, não estou defendendo, estou só citando, mas que é muito curioso, é, em primeiro lugar, caracterizar a restrição do vocabulário de cores utilizado na Ilíada e na Odisseia. Em segundo lugar, o que ele faz é afirmar que você tem ali uma apreensão dessas cores radicalmente distinta da nossa. Que ele associa como semelhante, o que para nós é claramente diferente. Então, você teria uma outra estrutura de linguagem associada a uma outra forma de percepção que afloraria ali. Essa leitura é uma leitura ontologizante, a gente tem que tomar algum cuidado com ela. Mas, enfim, o que o Wittgenstein está dizendo é o que você apresenta quando você apresenta um termo, é o conjunto de usos que se faz dele. O argumento do Gladstone é que o vocabulário de cores está associado à clareza, à lightness ou darkness, clareza ou escuridão, não sei, estranho falar assim, e não exatamente à gama, à tonalidade como a gente faz. Então, no que depender de Wittgenstein, com um balanço preliminar até aqui, não será mais a linguagem que sustentará o projeto de uma ontologia ou os debates entre realismo e idealismo, entre relativismo e antirelativismo, que florescem no terreno criado por esses projetos. O resultado é um perspectivismo que deve ser claramente diferenciado dos relativismos, em geral relacionados, ainda que de modo indireto, ao debate sobre ontologia. Esse ponto carece de alguns esclarecimentos para que não se suponha que o resultado do esvaziamento ontológico da linguagem nas investigações se associa a concepções como um convencionalismo comunitarista, isso é uma leitura famosa das investigações, é um texto convencionalista, ou a uma hermenêutica. Em primeiro lugar, deve-se notar que, ao longo de todo o percurso de sua investigação, Wittgenstein sempre identifica a bipolaridade, a possibilidade de ser verdadeira ou falsa, como um elemento demarcador do significado dos termos. Também nas investigações, a ausência de bipolaridade é uma indicação de que não se trata de uma proposição ordinária, mas de uma regra gramatical. Não vou alongar o argumento, mas isso distancia ele do convencionalismo. E a verdade ou falsidade de uma proposição não está associada a nenhum tipo de acordo ou convenção. Não há sentido em se supor isso. Está associada a formas de vida, mas que se constituem a partir das circunstâncias em que se colocam, circunstâncias biológicas, históricas, geográficas, etc. E, ao dizer isso, não se faz mais do que explicitar que nossa linguagem só apresenta a estrutura específica que tem por sua relação com o contexto em que se apresenta. A ausência de referência a objetos não pode ser confundida com a ausência de objetividade, entre aspas aqui, de relação da linguagem com o domínio de experiência compartilhada, independente de qualquer vontade nossa, individual ou de acordo, ou de qualquer acordo que nós façamos, que se apresenta para nós como dado. Para usar um argumento retórico, você poderia dizer que essa concepção é relativista só se você concordar que Kant é um relativista. Eu posso explicar o argumento para vocês em outro momento, mas não me parece plausível chamar Kant de relativismo e você tem um antirrelativismo de natureza bastante parecida aqui. Aquilo que se apresenta para nós como objetividade tem sentido em se conceber como objetividade, ainda que não seja uma realidade última, não esteja associada a ontologia, etc. A ausência de referência a objetos não pode então ser confundida com a ausência de objetividade. É assim que se apresentam nossas práticas como dadas, ainda que elas possam ser compreendidas e descritas como processos dinâmicos e complexos em contínua transformação. Quanto ao relativismo, o perspectivismo das investigações se apresenta antes como uma alternativa a ele. Pois ainda que os jogos de linguagem sejam referidos, jogos de linguagem é como o Vickenstein chama a descrição dos usos que nós fazemos das palavras. Ainda que esses jogos possam ser referidos a diferentes formas de vida e a diferentes contextos, na medida em que há um domínio compartilhado, maior ou menor por nós, seja biológico, comportamental, cultural ou social, trata-se então de categorizar essas sobreposições, que existem ou não, não há cabimento, se existe uma mínima sobreposição entre nossas formas de vida, não há cabimento em falar em nenhum momento de incomensurabilidade, de mundos diferentes, de incomunicabilidade, de impossibilidade de tradução, etc. que é um vocabulário fundamentalmente associado a essa concepção ontológica do relativismo. Então, meu ponto aqui é uma acusação que se poderia fazer, ou um vocabulário que poderia utilizar para descrever essa concepção que em linhas gerais eu estou apresentando para vocês, é dizer, você tem um relativismo, cada forma de vida constitui significados distintos, muito brevemente eu estou dizendo, bom, isso não implica que você não tenha objetividade, porque certamente você não tem convencionalismo, nós não convencionamos nada, nós não convencionamos chamar isso de azul, podemos mudar o nome, isso é um pouco relevante, mas que existe uma cor aqui que é semelhante àquela cor que está do outro lado, nós não vivemos a experiência de nenhuma convencionalidade nisso. Então, de um lado, não elimina um domínio de experiência objetiva, de outro lado, o que tradicionalmente se chama de relativismo é essa afirmação de que diferentes linguagens estão associadas a diferentes ontologias, e que na medida em que são diferentes ontologias, você tem um domínio de coisas intradutíveis ou incomensuráveis, o que você tem justamente é o abandono disso, a nossa linguagem está associada às nossas práticas e às nossas formas de vida, na medida em que existe uma sobreposição entre essas práticas e essas formas de vida, nós temos plena possibilidade de diálogo. Em nenhum caso você tem identidade entre as nossas formas de vida, a minha é diferente da de cada um de vocês, e na medida em que exista qualquer sobreposição menor ou maior, você vai ter a possibilidade de interlocução, que tem que ser construída caso a caso. Certamente ela pode ser muito difícil, você pode encontrar formas de vida muito diversas, mas não o relativismo ontologizante que aparece nas concepções tradicionais. A explicação disso tudo, então, de que não há essa incomensurabilidade, ela é corriqueira. Identificamos uma maior ou menor sobreposição de nossas formas de vida com outros grupos, o que faz com que tenhamos um domínio maior ou menor ao qual possamos recorrer para construir nossos percursos e argumentos quando tratamos com ele. A ausência completa de sobreposição entre nossas práticas humanas, suposta por concepções relativistas, a partir do pressuposto de que diferentes ontologias se constituem como diferentes mundos e cada grupo está encerrado no seu próprio mundo sem diálogo com o outro, é, no limite, uma impossibilidade. Por outro lado, a motivação desse esvaziamento ontológico da linguagem, empreendido pelas investigações filosóficas, deve-se à explicitação de que a afirmação de que a linguagem pressupõe uma ontologia é equivocada. E esse é o ponto fundamental que eu não elaborei, porque para isso teríamos que entrar no detalhe do argumento, que é, o recurso à ontologia não garante a fixação do significado. Os dois argumentos, eu falei isso, eu repito, é, em primeiro lugar, não é necessário uma ontologia para descrever a linguagem. Eu posso descrever a linguagem sem recorrer a uma ontologia. E se eu posso descrever a linguagem sem recorrer a ontologia, a pergunta é, e por que você vai então supor que tem uma ontologia associada a ela? Basta que eu te ofereça uma descrição adequada de como a linguagem funciona sem recorrer a ontologia, para que todo esse edifício ontológico construído sobre a descrição da linguagem se faça desnecessário. Aí você vai ter que encontrar uma outra base, um outro cabide para pendurar a tua ontologia. Não pode pendurar no cabide da linguagem, não vai poder dizer que, ah, sem uma ontologia de algum tipo, esta ou aquela, não é possível compreender a efetividade da linguagem, a existência da linguagem. Se eu ofereço para você uma descrição plausível que não recorra à ontologia, esse argumento está indeterminado. Mas há um segundo argumento extremamente interessante no texto, quer dizer, tá bom, mas ainda que existisse esse domínio de objetos referidos, ele não resolve o problema. Não é porque existe um objeto que você garante que nós usamos o termo da mesma maneira, todas as vezes que nós usamos, que cada um de nós usa sempre o termo da mesma maneira, temos as mesmas regras, etc. Esse é um argumento extremamente interessante, está na base de um tema famoso na filosofia do Wittgenstein Maduro, que é o debate sobre regras, e que consiste, então, nesse segundo argumento, a maneira cética, que é dizer, tudo bem, vamos supor, então, que exista esse domínio, ele não resolve nada. Nós continuamos exatamente, você vai esconder o problema, nós continuamos exatamente com o problema do qual nós partimos. E, portanto, há algo interessante aqui, que também não é o tema, mas eu vou sublinhar para vocês, que é Wittgenstein não está fazendo uma ontologia negativa. Ele não está dizendo para nós, não existem objetos, não existem essências, nada disso. O que ele está dizendo é uma outra coisa. Ele está dizendo, para dar conta da linguagem, você não precisa de nada disso. Então, se existe uma ontologia, se existe um domínio de objetos, se tem sentido falar sobre tudo isso, vai pendurar essa sua filosofia num outro cabide que não da descrição da linguagem. E o problema é, quando você tira a linguagem do núcleo desse debate, quando você dá conta da linguagem sem construir uma ontologia, o que aparece como muito curioso é, bom, então, por que eu vou fazer com isso? Para que eu preciso dela? Como eu vou justificar uma ontologia específica? Historicamente, é um dado histórico, historicamente, o debate sobre a ontologia, ele está associado a essa descrição da operação da linguagem e da intencionalidade. Se você dá conta disso sem ontologia, o projeto de uma ontologia, ele boia sem ter aonde se sustentar, aonde se apegar. A ontologia é, então, nesse contexto, acessória. E se ela é acessória, ela não passa de uma bagagem metafísica acrescentada, de contrabando às nossas descrições. E o que nos resta, então, é a tarefa de compreender a linguagem assim caracterizada, demasiado humana, parte das práticas deste humano que, por sua vez, é demasiado ação, demasiado vida, cotidiana, vulgar e singular. É a esse projeto de descrições, explicitações comparativas de nossas práticas e de nossas ações, sem nenhuma ontologia que se possa pressupor ou que lhe possa fundar. Então, é a esse projeto, que eu chamo aqui de uma antropologia concebida como antimetafísica, que a investigação filosófica da lógica, da matemática, da ética, se encontrará, então, associada nesse projeto filosófico de Wittgenstein. E, portanto, é um projeto que traz o debate filosófico de volta ao chão de terra de nossas vidas, de onde nós criamos as nossas palavras e as falamos. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Vocês viram que aqui a gente fez uma aula magna assim, hardcore, fomos direto na questão que nos interessa, que é essa questão um pouco de verificarmos a consistência das nossas antologias. E eu acho que temos aí alguns minutos, talvez uns 20 minutos, um pouco mais para o debate e acho que temos que aproveitar disso. Obrigado. Felipe. Não, a gente não pensou nisso. Talvez funcione. Vê se funciona. Não, aquele. Sim. Obrigado. Obrigado pela conferência. Eu gostaria de fazer uma dupla crítica. Eu concordo no fato que está descalificado a ideia de basear a teoria da significação sobre uma ontologia a partir desse trabalho de Wittgenstein. Porém, eu vejo uma dupla linha de saída dessa filosofia, por assim dizer. em primeiro lugar, o que me parece descalificado aqui é uma certa teoria da significação que é a teoria vericondicional. Quer dizer, o que faz sentido são as condições de verdade da minha proposição. Primeira observação é que tem outra tradição na teoria da significação. Por exemplo, uma tradição que vai insistir sobre o fato que a significação não é ligada a uma proposição. na verdade, ninguém fala com proposição na vida real. A gente fala com discursos. Então, a tradição hermenóide que é retórica vai insistir sobre essa dimensão discursiva da fala que é diferente da proposição. Então, é outra saída do que aquela de Wittgenstein que vai na mesma direção porque se trata de recusar a ideia que o que faz sentido é baseado sobre condições de verdade de uma proposição. Outra crítica que me interessa mais em torno do nosso assunto de hoje da metafísica é que a crítica que faz Wittgenstein ela é válida vamos dizer para a linguagem ou a ontologia que serviria de base para uma linguagem. Porém, existem vários sistemas simbólicos e a gente poderia imaginar de basear uma ontologia sobre a matemática por exemplo. Isso faz Platão isso faz Alain Badiou também hoje em dia na França ele diz a ontologia ela é matemática. O número dois por exemplo ele não depende de uma forma de vida. Ele tem as mesmas características para mim para você ontem amanhã para mulher macho etc. Então mesmo que não seja a realidade vamos dizer concreta ele mostra uma parte do mundo objetivo e faz parte de uma ontologia desse ponto de vista a crítica de Wittgenstein é limitada também a uma crítica da ontologia que serviria só de base para a linguagem. Obrigado. Eu vou começar pela segunda porque para falar do Wittgenstein é o na verdade é o exemplo clássico. a matemática apresenta para nós de imediato o terreno no qual parece absolutamente necessário para que você construa uma semântica a suposição de uma ontologia de objetos em algum sentido diferente daquilo que a gente chama de objeto no cotidiano. Então essa ontologia associada à matemática é de fato o exemplo clássico do qual a gente parte e é o objeto inicial da crítica do Wittgenstein. A observação histórica aqui é ele está longe de estar ignorando esse problema ele está inserido numa longa tradição de debate sobre a relação entre matemática a ontologia. O tratatus apresenta uma construção do conceito de número que não recorre à ontologia que associa número à operação então já há um projeto anterior dele de dar conta desse problema então o que o Russell faz no on the noting para as descrições definidas o Wittgenstein vamos lá teria que explicar a maneira como isso se faz mas ele adapta a matemática e ele faz uma descrição da construção do conceito de número na qual o número aparece como índice de operação e portanto ele dá conta da construção do número um, dois, três e de toda a sequência dos naturais sem supor a existência de entidades matemáticas há uma passagem no tratatus em que veja eu estou recorrendo ao tratatus ele aprofunda essa concepção depois há uma passagem no tratatus em que ele diz que minha ideia básica é que os objetos lógicos não referem operadores lógicos não referem a matemática entra também nesse terreno não há referencialidade ali então longe disso e na verdade o ponto é esse a compreensão da matemática segundo esse debate que vem do 19 e que aparece ainda no princípio a lógica do Russell é a suposição de que a compreensão da matemática e da lógica pressupõe duas coisas que já no tratato são criticadas a primeira coisa é a existência de objetos lógicos objetos matemáticos o que é o que nos obrigaria na medida em que você constrói uma semântica a ter uma ontologia desconfortável desses objetos eternos inexistentes iguais para todo mundo etc e tal e o tratado tenta resolver isso e a segunda coisa leis básicas do pensamento a gente volta ao velho problema do Aristóteles que é as leis lógicas são leis no domínio da linguagem no domínio do pensamento ou no domínio dos objetos no mundo são leis que o mundo tem que obedecer a lógica a lógica é no domínio do nosso pensamento ou é uma característica da linguagem e se você vai para Frege e implicitamente no Russell você tem leis lógicas e já o tratatus elimina o conceito de leis lógicas as tabelas de verdade do tratatus é para eliminar isso então a observação aqui é exatamente o contrário o projeto inicial ao qual o Wittgenstein se dedica é explicitar que a matemática não está associada a ontologia que eu não preciso de uma ontologia de objetos matemáticos e não preciso de leis gerais do pensamento para dar conta da matemática e isso já na filosofia do tratatus o que ele faz na filosofia madura dele na verdade pode ser descrito de uma maneira muito interessante como a extensão dessa concepção de matemática de lógica e matemática para toda a linguagem a ideia de que não só os objetos lógicos não referem nenhum termo refere enfim e aí eu volto ao ponto e aí a gente está num terreno clássico a concepção de lógica do tratatus é uma concepção absolutamente central no debate do século XX a gente está num terreno mais alternativo das investigações filosóficas aqui a gente está num chão duro que está na base da constituição da tradição analítica e ela parte justamente da recusa de uma ontologia específica associada à matemática se é uma descrição plausível aí eu uso o argumento posterior por que eu preciso supor uma ontologia associada à matemática se eu consigo dar conta dela sem recorrer a uma ontologia no que se refere à a hermenêutica de fato a minha exposição ela propõe um desenho dessas duas vertentes que são o tour de forças da filosofia do século XX que é a tradição analítica de um lado e a fenomenologia de outro e portanto eu não me propus a dar conta da hermenêutica isso é explicitamente tratado nesse debate sobre significação nas investigações então não há não há dificuldade isso pode não ser nós podemos discordar mas não há dificuldade em estender o argumento para a hermenêutica até porque eu estou pensando em como abreviar a resposta até porque o o o Wittgenstein tem um momento fortemente convencionalista quando ele o o tratatus é um texto em que você não tem um nome que se refere a um objeto mas você tem a estrutura geral da linguagem que refletem a estrutura básica do mundo você tem uma referencialidade de conjunto do sistema de proposições em relação à estrutura do mundo não ponto a ponto muito bem quando ele retorna à filosofia em 29 a dificuldade básica está nos conceitos de proposição elementar e objeto simples e é com isso que ele vai tratar e ele chega à conclusão de que é indefensável aquele conceito de proposição elementar objeto simples e ele substitui o conceito de análise é quando aparece um conceito que vai ser muito badalado na filosofia do Wittgenstein posterior que é o conceito de gramática e o que é gramática a gramática é ele abandona a ideia de referencialidade mesmo essa referencialidade mitigada por assim dizer de um sistema da linguagem como um todo ao mundo como um todo e tudo o que eu tenho se eu não tenho mais referência é quando eu tenho um termo esse termo é definido pela relação que ele mantém com outros termos dentro de um sistema e o que eu posso dizer sobre uma palavra portanto é a relação que essa palavra mantém com outras palavras num dado sistema aí a gente tem um momento fortemente relativista porque então tem diferentes sistemas cada um com a sua lógica interna sua dinâmica interna e você tem claramente um momento relativista associado a esse conceito de gramática a crítica que aparece a construção das investigações filosóficas é justamente a essa suposição todo o debate sobre regras nas investigações filosóficas é uma crítica a essa suposição de que eu dou conta da semântica de um termo a partir da identificação da relação dele com outros termos ou de uma proposição a partir da relação dela dentro de um sistema de proposições que eu entendo que é o que basicamente está associada a ideia de hermenêutica para não deixar de apresentar o núcleo do argumento o argumento é muito curioso o argumento é dizer então aqui parece que você não tem mais referência mas você tem implícita a ideia de que eu tenho um conjunto de regras que definem um termo um conjunto de relações que definem um termo você define o termo pelas relações que ele mantém e portanto você tem algo fixo que dá a semântica do termo e ele identifica uma estrutura equivalente à referencialidade e quando ele faz isso toda a crítica que ele usava contra a referência pode ser aplicado a esse modelo de semântica sistêmica ou de hermenêutica no vocabulário que a gente pode adaptar aqui enfim só em resumo eu não entrei em detalhes do argumento mas o argumento é construído especificamente contra isso eu quero te agradecer pela excelente aula para mim deve ter um valor afetivo porque os primeiros cursos na pós-graduação em filosofia foram sobre Wittgenstein então me fez lembrar um pouco daquelas discussões que tanto me interessaram a seguir pensando em filosofia e em metafísica eu concordo contigo na maior parte da tua exposição especialmente no panorama que você traça que o próprio Wittgenstein não fez mas que nós podemos fazer com ele acerca de como o Wittgenstein se inseriria nesse debate maior da virada do século XX eu queria pensar um pouco sobre as consequências do teu panorama da tua conjuntura em certo momento você diz que disso você parece extrair como que é uma antropologia eu fiquei pensando se não é mais simples extrair disso uma linguística em vez de uma antropologia no seguinte sentido porque se eu não preciso mais de alguma ontologia para falar acerca da linguagem se o meu interesse é entender um pouco mais a linguagem quanto uma forma de vida então eu posso fazer aquilo que os linguistas chamam de pragmática que é simplesmente o estudo efetivo acerca de como as pessoas se relacionam acerca de como os termos adquirem significado para essas relações não me parece que isso não veda uma antropologia digamos assim mas me parece que essa antropologia ela teria que ser mediada primeiro por uma linguística uma linguística agora orientada especificamente nessa direção esse é o primeiro ponto que eu gostaria de te ouvir se no fim das contas nós não caminhamos assim para uma deflação da questão filosófica enquanto antologia e para uma linguística uma nova linguística é verdade mas mesmo assim algum tipo de linguística um segundo ponto que me vem à mente é o seguinte talvez pensando colocando em contraponto o jovem Wittgenstein ou o jovem Ludwig com o maduro Wittgenstein tudo bem eu não preciso de uma antologia ou melhor de uma antologia para dar fundamento acerca de uma linguagem mas isso significa que as antológicas são desprovidas de sentido talvez sejam desprovidas de sentido do ponto de vista não mais da proposição como dizem o Tractatus também talvez no campo das formas de vida ou dos jogos de linguagem mas isso não abriria espaço talvez pensasse o jovem Ludwig para o místico ou seja haveria um campo do indizível que não pode ser expresso nem proposencial no campo da proposição nem também no campo da forma de linguagem ou dos jogos de linguagem mas são questões relevantes como questões resistenciais sobre o sentido da vida ou etc que não precisaria fazer uma terapia especificamente como parece a conclusão do segundo Wittgenstein mas sim a contemplação mística ou talvez um silêncio não mais proposicional mas um silêncio pragmático pensando pelo segundo Wittgenstein é isso obrigado 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 generosas as questões primeiro vamos pela ordem a questão da linguística é muito interessante e há então algo que eu não não elaborei na descrição brevíssima que eu fiz das investigações para vocês que é a gente tem ali uma filosofia da linguagem muito sui generis porque uma maneira de apresentá-la talvez seja dizer então a conclusão é de que a linguagem é bem pouco importante num certo sentido há um sentido em que ela é muito importante mas um outro em que não é de um lado ela não funda um projeto filosófico tradicional uma ontologia mas há um outro sentido no qual essa essa linguagem ela perde centralidade que é essa caracterização da significação a partir do uso faz com que a linguagem seja parte das nossas práticas e por isso que a antropologia aparece como algo interessante a referência a ela e não a linguística porque o que você tem é um conjunto de práticas e é em meio a esse conjunto de práticas que uma parte dessas práticas está associada à linguagem e que essas práticas ganham significado é muito insistente e muito importante na concepção do Wittgenstein maduro essa passagem da linguagem para a prática da linguagem para as formas de vida a forma de vida é uma expressão que ganhou é muito corrente ainda que seja pouco usada por ele mas acho que ela é útil nisso então é só na medida em que o que ele está explicitando para nós é olha nós temos um conjunto grande de práticas e é em meio a essas práticas algumas delas linguísticas que se constitui o que a gente pode chamar de significação se constitui a linguagem então a referência à antropologia e não à linguística ela é interessante justamente por abarcar um conjunto de práticas mais amplo do que estritamente a linguística vou dar um exemplo para você há uma série de conferências de 38 deles sobre estética em que ele vai falar do uso de vocabulário da estética ele vai falar de belo e tal e no dado momento ele diz então mas tem coisa que você explicita o seu acordo ou desacordo estético não dizendo isto é belo ou qualquer coisa assim mas usando uma roupa ou não usando a roupa veja o que ele está fazendo é ele está colocando num registro de intercambialidade de equivalência o que é uma expressão linguística do tipo isso é belo o exemplo da roupa é proposital ele está diluindo o limite desse vocabulário da estética e está dizendo a coisa você nunca para e formula explicitamente nesses termos simplesmente usa ou não usa e isso está no terreno da prática e ele está estabelecendo uma enorme porosidade por assim dizer entre esses dois domínios daí a preferência pelo vocabulário da falar de uma antropologia a linguística traria uma outra dificuldade mas a antropologia também traz que é a linguística ela tem uma associação forte com um tipo de descrição sistemática e eventualmente com um tipo de descrição sobre estruturas elementares e universais da linguagem que não seria o caso aqui bom mas isso você pode ter teria a mesma ressalva que eu fiz a respeito da antropologia sobre a segunda questão ela é uma questão de fato o Wittgenstein abandona aquela estratégia dos tratados de dizer o que não pode ser dito há uma concepção sobre limite da linguagem que está presente claramente nas investigações também e eu vou dar um exemplo e a partir do exemplo eu vou tentar construir o argumento com vocês no debate sobre sobre psicologia ele recusa a linguagem privada ele recusa que existam objetos interiores para os quais eu me volto e que são o significado de termos psicológicos etc e tal então quando eu falo que eu sinto dor eu falo descrevendo algo que eu sinto e o significado da expressão a minha dor é algo que só eu vejo só eu tenho acesso etc e tal ele está recusando esse domínio de interioridade alguém poderia virar e dizer assim ah então ele está recusando essa possibilidade de uma referencialidade também na interioridade alguém poderia virar e dizer assim ah então o que ele está dizendo é que não existe a minha dor não existe a minha sensação as minhas memórias ou qualquer coisa assim ele não está fazendo uma ontologia negativa ele não está dizendo que existe ou que não existe o argumento não é esse o argumento é isso não desempenha papel na construção do nosso vocabulário sobre sensações então ele não ele recusa uma ontologia mas ele recusa também a negação de uma ontologia ele está desvinculando semântica e ontologia para usar esse vocabulário tradicional e o que aflora aí eu vou pegar um dos exemplos que você deu que é a citação do tratato o sentido da vida no tratato o sentido da vida como exemplo clássico desse místico que é algo sobre o que não se pode falar porque não é fato etc e tal então esse é o ponto o tratato supunha uma fixadez do mundo em que havia sentido falar sobre isso nas investigações você pode falar sobre o sentido da vida só que o que é vida o que é sentido e o que é sentido da vida só pode ser uma expressão utilizada num contexto específico e pode muito bem existir um outro contexto onde não tem a palavra vida não tem a palavra sentido não tem a expressão sentido da vida então veja aqui o ponto aquela estrutura de uma linguagem associada a uma ontologia no tratato ela desempenha um papel na delimitação do místico porque há um místico ali no terreno das investigações se há ou se não há depende da forma de vida da qual você está tratando para relacionar a ontologia ele não está recusando que quando ele fala não pode ter linguagem privada ele não está recusando que eu sinta algo eu posso dizer que eu sinto algo ele está dizendo isso não desempenha papel nenhum na construção do significado agora se eu digo se eu não digo ou o que eu digo está associado a formas de vida específicas então a resposta é estranha mas é dizer não pode ter um místico a resposta é depende da forma de vida não é algo necessário não é algo universal essa universalidade do místico do tratato desapareceu ainda que lendo o texto dê a impressão de que é possível compatibilizá-lo com essa concepção mas aí uma leitura com um pouco mais de ressalvas de cuidado vai dizer assim não é possível compatibilizar então ele não é incompatível as investigações não são incompatíveis com a concepção de místico mas é dissociado pode muito bem ter formas de vida na qual isso não se apresenta acho que dá tempo para a pergunta Renato se quer ver haha um platonista de fato é um comentário meio geral não é nenhuma pergunta específica mas eu gostei muito do seu histórico de praticamente 100 anos de debate sobre ontologia na filosofia analítica e tem algo que me parece que perpassa toda essa história que é uma obsessão analítica pela aplicação da navalha de Ocker que é que é inclusive justificada porque acredita-se que lidando com um número menor de entidades você apresentando uma ontologia mais enxuta por assim dizer você está explicando de maneira mais fundamental um número maior de fenômenos você apela para menos coisa para explicar um número maior de fenômenos e isso possui vantagens teóricas então o próprio ondenote por exemplo pode ser lido como uma aplicação da navalha de Ocker se você elimina a denotação de nomes próprios você de alguma maneira está avançando teoreticamente agora o que o que me parece que ocorre quando você quando o Wittgenstein o segundo Wittgenstein aplica de maneira radical a navalha de Ocker eliminando qualquer referência a uma ontologia objetiva nos modos clássicos é justamente o efeito contrário que se espera da navalha de Ocker porque ao você eliminar a uma ontologia na verdade você cai em uma multiplicidade de ações humanas que precisa ser explicada e que me parece e aí que vem mesmo a crítica me parece ser um projeto ainda a ser realizado porque a gente fala que você inclusive avançou algumas críticas possíveis como é possível dizer que isso levaria a impossibilidade de tradução muitas delas já estavam passando a minha cabeça e eu acho realmente que são coisas que precisam ser trabalhadas eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso porque deve ser entendido como um projeto ainda a ser realizado na medida em que não me parece muito claro que haja solução por exemplo o problema do conhecimento de maneira clara a partir dessa perspectiva de recusa do referencialismo e acho que eu tinha mais alguma coisa não é basicamente essa a pergunta obrigado o então a associação do percurso às investigações ao OCA é curiosa porque de fato você tem nesse debate o Russell claramente faz isso há um princípio de economia ontológica há até mais do que isso há um recurso à ideia de que tá bom se eu tenho uma ontologia que ela seja minimamente plausível que eu não recorra a um domínio fantástico de objetos subsistentes etc e tal mas há um princípio de economia ali operando agora eu não descreveria o que tá sendo feito nas investigações como como aplicação da navalha de OCA porque o resultado é o inverso eu acho que é outra coisa é a explicação de que de alguma maneira todo esse debate ontológico ele parte vou usar o vocabulário kantiano que é a afirmação olha há algo que é condição de possibilidade da linguagem que é uma ontologia de qualquer que seja ela associada à linguagem o argumento básico das investigações é não não e veja que há uma modéstia do texto muito interessante o que o texto algo que os vittgenitanianos gostam de falar etc e tal que não há teoria nas investigações etc e tal há um sentido muito plausível disso que é o que ele fala é tá se eu te ofereço uma descrição da linguagem que dá conta da linguagem e não recorre à ontologia ainda que seja só uma descrição eu não preciso provar para você que ela é verdadeira ou qualquer outra coisa a questão que sobra é tá por que você vai construir uma ontologia para dar conta da linguagem então o ônus da prova é do interlocutor aquilo que parecia condição de possibilidade não é condição de possibilidade eu consigo descrever a linguagem sem recorrer é uma ontologia veja que essa formulação modesta da argumentação ela não está afirmando que não há uma ontologia mas ela passa a exigir um segundo argumento que não é essa simples afirmação de que a ontologia é condição de possibilidade a compreensão do significado então eu não vejo isso como com a aplicação da navarra de Ockham eu vejo a a desmontagem de um argumento transcendental sobre a ontologia ser condição de possibilidade eu pergunto como é o mundo para que eu possa falar do mundo e a expressão bom então eu não preciso de ontologia eu não preciso de mundo para poder falar e para falar de mundo inclusive usar esses termos então eu não veria como aplicação navalha porque você tem toda a razão o que sobra é na verdade o inverso dessa simplicidade porque as ontologias elas tem na sua essência um projeto de simplificação o que você vai o que caracteriza uma ontologia é a redução da absoluta diversidade do que se apresenta na nossa experiência a três ou quatro categorias três ou quatro grandes tipos de objetos o que você encontra no percurso do Wittgenstein é o inverso disso é uma enorme diversidade ele diz o que é meu projeto o meu projeto é mostrar diferenças ali onde você parecia encontrar um elemento único uma essência eu vou mostrar para você uma enorme diversidade de usos de jogos de situações de contextos em que está colocado então de fato o que resulta disso é a impossibilidade desse projeto unificante sistematizador simplificador sem nenhum tom negativo nisso mas simplificação do domínio da nossa experiência que está associada à construção de montologia é exatamente o inverso disso e é esse o interesse dele para dar um exemplo primeiro porque eu falei do Brentano e estava conversando com a Letícia hoje então é um exemplo que me vem me vem à cabeça quando ele vai fazer todo o debate tem uma história engraçada sobre as investigações que é ele escreve escreve entre 36 e 47 entendam que há vários livros misturados ninguém escreve um livro durante tanto tempo entre 36 e 44 as investigações seguiam até o que é hoje o parágrafo 189 e a continuação era sobre matemática ele tira em 44 aquele texto sobre matemática e a continuação vira um texto sobre filosofia da psicologia por assim dizer o que faz com que exista uma relação muito curiosa entre matemática e psicologia na medida em que você pode desdobrar a mesma análise num comentário sobre a matemática num comentário sobre psicologia e nesse desenvolvimento sobre psicologia um elemento central da argumentação dele é explicitar que não há nada de comum a tudo aquilo que nós habitualmente associamos ao conceito de mente mental processo mental o Bousano não dá uma essência disso tudo a essência de tudo isso é a intencionalidade o que ele vai explicitar na análise dele não estou dizendo que é correta mas o projeto dele é justamente mostrar então não tem eu tenho um monte de coisas diferentes que eu posso até tentar agregar por algumas semelhanças que eu identifico aqui e ali mas que são coisas diferentes o nosso uso do vocabulário sobre conhecimento o nosso uso sobre sensações são nossos sobre porque você delimita aquilo sobre o que a vontade tem interferência não tem interferência enfim ele vai mostrar uma enorme distância que no limite nos impossibilita de falar do mental como algo que constitui qualquer tipo de unidade ele vai fazer um outro recorte depois não vem ao caso mas veja o projeto é mostrar a diversidade onde antes havia um domínio único comum definido a partir de uma ontologia no que se refere ao conhecimento o tema fundamental das investigações é o conhecimento e ele de fato ele não faz uma epistemologia mas o que ele apresenta no texto é uma caracterização negativa é dizer veja o que o conhecimento não é o conhecimento não é associado a uma ontologia você não pode dizer que eu tenho que eu uso a palavra azul ou uso a palavra piedade eu não tenho que apreender nenhum objeto para poder usar a palavra piedade por quê? porque essa apreensão de um objeto não desempenha absolutamente nenhum papel no uso da palavra e não resolve o problema então o saber o que é nesse sentido lato do senso conhecimento nesse sentido lato do senso ele vai ser completamente dissociado nas investigações da apreensão ou posse de qualquer tipo de objeto conceito que se possa caracterizar como conhecimento e ele vai ser fortemente associado às nossas ações e práticas o conhecimento ele próprio é desdobrado no terreno das nossas ações e das nossas práticas não uma distinção como faz o Ryle entre know how and know that uma distinção clássica saber como e saber que não se trata disso ainda que muitas leituras passem por aí mas é um conhecimento que se situa sobretudo no domínio da prática então isso é tema do texto não é o tema da nossa conversa aqui mas isso é central e é feito pelo próprio Wittgenstein pelo menos é proposto por ele tudo isso pode estar errado na verdade não é isso que se está certo ou está errado não é de fato o que me interessa aqui mas está feito por ele me interessa o que me interessa explicitar ele tem essa argumentação tem para nós um papel regulador interessante independente de tudo mais tem um argumento muito interessante que é dizer veja nós precisamos ou não precisamos de uma ontologia para dar conta da linguagem porque o recurso a uma ontologia o recurso a uma metafísica ele ocupa um papel central e importante no tratamento habitual que se dá à linguagem a pergunta é isso é necessário ou não é necessário então concordando ou não concordando com o tema do Wittgenstein ele explicita algo sobre a maneira desses últimos dois séculos de em geral lidar com o tema e isso independente da nossa posição me parece sem dúvida muito interessante isso explicita aquilo que em algum momento lá no começo disse que é o lugar é o caminho através do qual a metafísica entra na filosofia analítica a metafísica entra na fenomenologia que a princípio parecem arredias a uma metafísica em sentido tradicional mas que de repente se vislumbram envolvidos com projetos de construção de montologia então esse papel de explicitar pressupostos que eventualmente nós não nos daríamos conta que podem eventualmente ser adequados acho que esse papel é bastante interessante do texto acho que nos resta agradecer ao Marcelo pela belíssima aula pela generosidade de ter vindo até aqui e vamos tentar explorá-lo mais ainda no futuro muito obrigado obrigado a vocês pela paciência aplausos aplausos Obrigado.